O drama de um jovem francês que no verão de 1944 se transforma em colaborador da polícia nazista alemã. Porque, primeiramente, sua mãe lhe rejete, o chefe do maquisar lhe rejete também, ele não quer de ele. Ele tombe no Gestapo e lá dentro ele é bem, ele lhe dá de dinheiro, ele lhe dá um pistolet, uma carta de polícia. Avec Lacombe, Lucien, Louis Malhe realiza um projeto que ele para o tempo, fazer o portrait de um salão ordinário. Ele interrogou, à sa sa sortie de prison, o irmão do commandão Cousteau, um ancião colaborador não repenti. Durante a guerra de Algérie, ele foi interviewado por um jovem oficial do contingente, que praticava a tortura. No início dos anos 70, ele se passionou por os procés dos militares americanos, que, no Vietnã, se tornaram culpados por crimes de massa. No México, ele enquêta sobre os jovens mobilizados pela polícia para reprimir as manifestações estudiantes. Filmes que marcaram época, aqui no canal Curta. Filmes que marcaram época, aqui no canal Curta.